Notícias do Brasil, Rádio Bandeirantes e Band News TV, Jornal Gente, Thaís Freitas, bom dia pra você. Bom dia, Sônia Blota, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente. Sônia, a questão que eu vou trazer hoje é uma questão do Brasil, mas que diz respeito nesse momento a quase todos os países, na Europa, Estados Unidos, que é a tal da dicotomia juros versus inflação. É que às vezes apresentam pra gente o pacote, o que é que você prefere, né? É o diabo ou coisa ruim? Não deveria ser dessa forma. Mas, nesse momento, tem muita gente se perguntando o que é menos pior, se é se conviver com uma taxa de juros nessa altura que a gente tem hoje, quase 14% ao ano na Selic, que é oficial no mundo real, muito mais do que isso, ou com a volta, ou pelo menos o risco da volta da inflação. Ontem, a Rádio Bandeirantes promoveu mais um fórum pra falar sobre o futuro do país. Nesse trecho que vocês vão acompanhar agora, nós vamos ouvir as declarações do presidente do Secov, Rodrigo Luna, e do economista Gésner Oliveira, ambos falando sobre taxa de juros e sobre essa espada que empresários hoje têm ali no pescoço, não é? Na hora de se optar, na hora de se pedir por uma redefinição de política, o que é menos pior pra gente? Nós vamos acompanhar agora. Estamos atravessando um momento bastante delicado, pós-pandemia, cada país tem a sua realidade, tem os seus desafios, e o Brasil fez a sua lição de casa, a minha visão, de uma forma correta, muito rapidamente, elevando as taxas de juros, porque as taxas de juros machucam muito, machuca investimento, machuca produtividade, mas a inflação é muito mais perversa do que a alta taxa de juros. E nós vimos de uma escalada de inflação em que, muito pouco tempo, fez com que a população brasileira ficasse muito mais pobre. E, como tudo acontece, os mais frágeis são os que mais pagam a conta, são os que mais sentem, no dia a dia, a dificuldade do aumento de preços. Há de se ter, vamos dizer, equilíbrio e entender o todo. O que nós precisamos é, é o que eu sempre digo, né? É um voo de longo prazo, não olhar um, dois anos. Concordo plenamente que precisa uma política de juros que consiga baixar a inflação. A gente tem o exemplo da Argentina do nosso lado. Qual é o resultado de não ter uma política macroeconômica responsável, que você realmente destrói a economia? Bem, e aí o economista Gésner Oliveira me dá aqui a possibilidade de falar um pouquinho sobre a Argentina. A inflação esse ano na Argentina pode fechar na casa dos 130% ao ano. Tem muitas gerações no Brasil que não sabem o que é isso. Quem já passou pela hiperinflação aqui no Brasil se lembra. É terrível, é terrível. Destrói salários, acaba com o poder de compra e acaba engolindo a economia de um jeito descontrolado. Aí a Argentina tem um histórico... A Argentina gosta de governos populistas de forma geral. Quando a gente olha aqui para, vai, década de 90 até agora. Nós acompanhamos um processo de terretimento da moeda argentina do peso. Em muitos setores da economia, hoje, o dólar já volta a ser usado quase como moeda oficial. Aliás, a Argentina, num determinado momento, quase que aboliu a sua moeda e começou a dizer o seguinte, olha, o dólar vale aqui como nos Estados Unidos. É claro que não ia dar certo. A Argentina já deu calote em dívida. A Argentina já confiscou poupança. Olha, teve muita barbeiragem sendo feita por lá. Então, quando a gente coloca esses assuntos, independente da opção que cada um faça ou da forma de ver, essa questão de juros versus inflação, acima de tudo é preciso ter responsabilidade. É só olhar para o lado do que está acontecendo que a gente vê que, às vezes, governos... Que, sei lá, o governo, se ele não atrapalhar, está bom. Às vezes, os governos atrapalham demais. Oi! E aí